Friends, primeiro ano do ensino médio, o professor entrega a prova, olhei para a questão e olhei para o meu amigo. O que ele fez? Chorou, isso mesmo, pegou, isso daí está difícil, é de vestibular. Friends, na boa, você ia regar para essa questão se ele te pedisse qual é a área do polígono formado pela união dos dois quadrados e qual é o perímetro desse novo polígono. Friends, na boa, olhei para a questão, respirei e pensei no bizu do modo fácil, isso mesmo, tendo a parábola uma função do segundo grau, sempre a parábola vai cortar o eixo Y no valor do termo independente, no valor de C. Sandro, mentira, eu te digo verdade aqui, é onde corta o eixo Y, pode anotar aí, aqui eu já tenho que é 2, isso mesmo, esse pedaço aqui, mede 2, a parábola corta no 2. E daí, como ele me afirmou que são dois quadrados, se aqui é 2, aqui também mede 2. E, Sandro, está melhorando, sim, já temos a área do quadrado menor, vou até colocar aqui para você, a área do quadrado menor, 2 vezes 2, 4. Agora, a área do quadrado maior, qual seria? Vem comigo. Se aqui é 2, o X, a abscissa aqui é 2, você sobe, 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 encontra a parábola onde? No ponto E. Então, para o X sendo 2, qual é o valor de Y? Olha que fácil, Fran, se o X for 2, quanto é o Y? Está aqui, substitua, 2 ao quadrado mais 2. O Y é o quê? 4 mais 2, 6. Isso mesmo, aqui a imagem, o Y é 6. Você passa a ter o lado do quadrado maior. Sandro, mentira, eu te digo verdade. Aqui, 6 mede 6, logo aqui também mede 6, certo? A medida desse ladinho aqui mede 6. Obviamente, 2 mais 6, aqui a abscissa é 8. Sandro, e daí? E daí que eu tenho a área do quadrado maior. O quê? 6 vezes 6, 36. Faltando agora o perímetro. Cuidado, mas antes do perímetro, a meta desse vídeo são 1.000 likes em 24 horas. Me ajude a romper essa meta aí. Deixa seu like aí, vamos aos 1.000 likes em 24 horas. Friend, ajuda, friend. Deixou? Vem comigo para o perímetro. Então, a área do polígono formado, né? Esse novo polígono dos dois quadrados é 36 mais 4. Isso mesmo, 40 unidades de área. E agora, qual seria o perímetro? Está aqui, ó. O perímetro, eu vou anotando, ó. 2 mais 2, mais esse pedaço que mede 6, mais esse pedaço aqui, ó, que mede 6 também. Está aqui. Mais 6. Mais esse pedacinho aqui, ó. Mede 6. Perfeito. Mais só esse pedaço aqui, ó. Esse pedacinho aqui, que é quanto? Tudo é 6. Aqui mede 2. Esse pedacinho mede 4. Mais 4. Mais esse pedacinho aqui, que faltou, que mede 2. Está aqui o perímetro. Sandro, mentira. Te digo a verdade. Está aqui. Vamos somar? 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Botei aqui 10 para não errar. 6 mais 4, 10 também. E 6 mais 2, 8. Isso mesmo. 28 é o nosso perímetro. Friends, compartilha esse vídeo. Deixa seu comentário aí se você escutou. O estalar de dedos. É isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. E comente. Tamo junto. Rumo ao topo sempre. Dá o print que o quadro é seu. Valeu, friends!